Eu apitei um jogo teu, vou ser técnico do time de Araraquara nos Jogos Abertos. Eu acho que era Jogos Abertos em Araraquara ou Regionais, mas Jogos Abertos em Araraquara. Eu apitando e você de técnico do banco, eu olhava e falava, caramba, olha o que eu estou comandando hoje, Douglas Onça. Eu ouvia falar muito, no teu auge eu ouvia falar muito, pelo sobrenome Onça, porque naquela época o jogador tinha apelidos e nomes até diferentes, né? E cachorro tinha nome de cachorro, hoje cachorro tem nome de gente e jogador tudo com nome duplo aí, pô. Meu saudoso pai, ele falava isso, viu, os caras falavam, esses nomes de jogador com inho no fim, essas coisas, aí não vira nada. Tem que ser que nem era antigamente, de Vipelé, Zizito, Zizinho, não tinha muito inho, não. É o que você falou, está tendo uma certa inversão aí e fica meio complicado para a gente, né? Mas talvez meu nome me marcou por causa disso, meu nome é Douglas Onça, né? Meu sobrenome, né? Onça. Então, graças a Deus eu tive uma passagem aqui, principalmente na Ferroviária, que é o time da minha cidade. Então, é o que eu falo, eu só de jogar na Ferroviária eu já me realizei no futebol, né? E é uma honra muito grande, estou aqui para explodir de um elogio seu, viu, os caras falavam. Que é isso, você é uma pessoa maravilhosa, ser humano maravilhoso e a gente fica muito contente de saber que o Rodrigo escolheu bem. Um parceiro legal, de nível elevadíssimo, para participar, porque tem eu, maloqueiro e você, gente fina. Não, é muito igual a gente sempre casa nos assuntos, né? Sempre estamos juntos. Vamos embora. O Anderson Luiz está dizendo que o Douglas é ídolo eterno da Ferroviária. Eu acho que depois do Basani aqui, Basani que, aliás, sai da terra do Godói ali, de Rio Preto, se eu não estou enganado. O Basani, Basaninho. Basani é, sem dúvida, o grande nome da Ferroviária, é quem marca a Ferroviária, foi técnico do Douglas. Você chegou a jogar com o Basani, Douglas? Não, com o Basani não. Eu tive o prazer, até, eu ia falar para você, assim, e estou aguardando a oportunidade de falar isso aí. O pessoal me considera muito aí como o segundo depois do Basani, mas eu não creio que sou, não. Eu acho que tem muita gente que, anteriormente, jogou melhor do que eu, como Zé Luiz, Maritaca e outros, né? E, mas eu sou, assim, aprendi muito com o Basani, foi o maior mestre que eu tive no futebol, sabe? Eu acho que toda aquela geração que ele, não foi uma só, né? São as gerações que o Basani comandou e revelou, tantos jogadores, tanto é que numa das campanhas mais maravilhosas que a Ferroviária teve foi a Taça de Ouro, que era o campeonato brasileiro da Série A, né? Você pegava o elenco do futebol, da Associação Ferroviária de Esportes, tinha na faixa de 80% a 85% de jogadores formados na base aqui de Araraquara e muitos daqui, nascido como eu, nascido aqui em Araraquara. Então, o Basani, eu vi como jogador, já era fã dele como jogador, que era um craque, joguei depois nos time de veterano que a gente tinha aqui, até teve uma passagem que nós fomos jogar aqui em dois corregos, ele tinha um amigo dele, convidou a gente para ir lá, convidou, pediu para levá-lo, né? E chegou no jogo, ele falou, vou jogar aqui do lado esquerdo, perto do homem, né? Aí ele já estava assim, tinha parado fazia muito tempo, aí ele pegava a bola e só metia a bola no... Mal pra caramba, né? Para os caras, né? Assim, era tudo redondinho, mandava a bola redondinha para o pessoal, um passo, um cruzamento. Aí ele falou para mim, falou, pô, a gente fica velho assim, as pernas não ajudam, não ajudam, né? Eu penso, mas a perna não ajuda. Aí eu contei para o pessoal que jogou o gol, ele falou, pelo amor de Deus, então quando ele era novo, por que que jogava o homem? Ah, mas não era só ele, né? Tinha todos os times... O Douglas chegou a fazer um gol, eu não separei aqui, que estava na correria, Godólico, fez um gol na taça de ouro de 83, Douglas, foi aquela? 83. É, 83. Grêmio campeão mundial, recém-campeão mundial, Ferroviária ganha do Grêmio de 3 a 1, Douglas? 3 a 1. Lá no Olímpico, o Douglas faz um gol de cobertura no meio do campo, no final sai um pau danado, o Pinheirense arrebenta com o Renato Gaúcho e depois o time do Grêmio inteiro bate no Pinheirense, é isso, Douglas? É, foi um jogo épico para a gente, né? Nós estávamos desclassificados e sem o Marcão, que era referência nossa. A gente tinha um... Parecia tudo uma formiguinha, tudo baixinho, correndo para tudo que é lado, a gente metia a bola no Marcão e chegava num 2, 3 para... Ou o Marcão fazia o gol e a gente dava para a gente, segurava os beck, né? Assim, com o corpo dele e tudo, e a gente teve uma boa participação. Lá contra o Grêmio nós não tínhamos, estava desclassificado, mas lá foi o castigo para o Grêmio, né? Porque eu sempre conto essa história, eles menosprezaram a gente, menosprezaram o time da Ferroviária, a imprensa pessoal chegou e falou, procura aí no mapa, vê se tem a cidade de Araraquara, não conheço, é o Viário de Araraquara, time do interior, nunca ouviu falar, e aí o governo vai passar por cima. Você consegue escalar o time, você lembra? De quem? Da Ferroviária? De quem? Nosso? Eu quero saber de gremista. Ah, lá, posso errar alguém, mas lá se jogou o Abelha, né? Marinho Paranaense, Aroca, Pinheirense e Divino, Sidney, o Dorival Júnior e eu. Na frente jogou o Jorginho, centroavante foi o Claudinho, Macalé e ponto esquerdo o Poço. E era tudo pequenininho, tudo baixinho, né? Ô, Godoy, por isso que o Milton Neves ficou rico, porque ele decorou todos esses caras aí mesmo. Você sabe que antes de trabalhar com ele, cara, eu achava que aquilo lá era um truque, viu? Que ele lia ou que alguém informava no ponto, né? Mas você também trabalhou e viu que, cara, é incrível, né? Que memória que o desgramado tem, cara. É uma memória que ele, de fato, gostou mesmo. É, mas ele exerceu, praticou o exercício da memorização, porque ele foi plantão, né? Plantão daquela época que você lia as escalações, informava. E o jogador ficava muito tempo no mesmo time. Tem jogador que começou e terminou a carreira no mesmo time, pô. Se saiu, saiu no fim de carreira, no fim da carreira, ou saiu e voltou. Ninguém lembra das passagens de alguns jogadores por outros clubes. Só lembra daquele cara naquele time. Até hoje eu vejo a escalação, eu vejo o time do América, a fotografia do Rio Preto, eu lembro de todos os jogadores daquela década de 60, 70, domingo mesmo, que saiu o time do América de 62 e na escalação tinha dois nomes errados. Saiu o nome de Santo como se fosse o goleiro Reis e o nome do Mota como se fosse o Celino. Errado, dois nomes errados. E aí eu vi o rapaz que coincidiu, eu vi encontrar com ele e falei, ô Fernando, saíram os nomes errados lá na legenda, cara. Mas então, o tanto torcedor da Ferroviária, torcedor do América, torcedor do Comercial, do Botafogo, tem os times na memória. Até porque tinha jogo de botão, tinha álbum de figurinha, e os jogadores eram os mesmos, mudava muito pouco de um ano para o outro. É, o Bodói está falando aí, depois queria relembrar também alguns ídolos do América do Rio Preto, mas eu fico tão feliz com isso. Volto às mensagens, por gentileza, desde a primeira, Amanda. Está sendo assistido pelo Edu Coimbra, que foi técnico de seleção brasileira. Põe as mensagens do Edu Coimbra para mim, Amanda, por gentileza. Ver ou ouvir o Douglas Onça fez um bem enorme. Obrigado.